O clube atlético independente da Argentina é campeão da Copa Sul-Americana de 2017. É bicampeão da Copa Sul-Americana Independente que conquistou o título também de 2010. E o chamado Rei de Copas. Rei de Cherinho, Flamengo Brasil. É o Rei de Cherinho. Os jogadores estão tristes. Os hinchas de Flamengo também. A menina lora. A menina lora muito. É triste a moça também. César também está triste. As hinchas de Independente são festas em Maracanã Brasil. Maci Araújo também lora. O treinador de Independente lora. Todos são felizes. O Ribeiro estava mal hoje. Isso é Flamengo. Aqui é Flamengo. Everton também não estava bem. Esperamos que os hinchas de Flamengo saíram de Maracanã, em paz, se confusão, tranquilos, porque são vice-campeões da América e são os campeões brasileiros de Cherinho. Ah, eu vou comer o beijo! Vamos lá! Existe o beijo! Obrigado.